Bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que está assistindo esse vídeo agora. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a transformação dessa parede aqui, ó, do meu ateliê. Olha, eu ganhei esse papel de parede, da Papele Parede, eu escolhi esse aqui, pessoal, olha aí, eu vou abrir ele pra mostrar pra vocês. Olha aí, meninas, que lindo que é esse papel de parede, eu escolhi esse azulzinho floral, a cor que eu gosto é o floral. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, lá vocês podem entrar, escolher o papel, é muito lindo, ganhei e vou colocar na minha parede. Papele Parede, pessoal. 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 Papeleeker Parede, pessoal. Papele Parede, pessoal. Papele offense. Papele merede, pessoal. Papele Parede, pessoal. Pasque Thank you. meninas, olha aí como é que ficou, do jeitinho que eu queria, na parede, aonde eu costuro, deu pra colocar nessa parede aqui todinha. Agora eu vou arrumar e vou mostrar pra vocês, prontinho. Tá aí meninas, o resultado do meu papel de parede, depois de pronto. Vou deixar o link da loja, papel e parede, no vídeo, na descrição do vídeo. Vocês podem entrar lá, dar uma visitada e ver os papéis de parede, cada um, gente, mais lindo que o outro. Meninas, se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, inscreva no canal, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.